O miúdo, oh no, é outra garota! Tem que lhe mandar isso, não é que isso está. Melhor coisa! É um menino que soube que... Minhas duas irmãs. E a mãe estava grávida. As irmãs mais velhas do que eu. A mãe estava grávida. Então fizeram tipo... Lá aos padres começou as engraçadas para dizer que é o rapaz da facaria. Então fizeram um bolo. E por dentro, porque a segunda era o rapaz e a segunda era a facaria. O rapaz estava super convencido que ia ser outro rapaz. Ou seja, duas raparigas. Quase era ele, ia ter outro como eu. Mas em casa... Abriram o bolo. Era cor de rosa. E eles... É uma garota. Tipo curioso. Outra garota. Uma garota. Uma garota.